Pessoal sejam todos bem vindos ao nosso canal, vamos hoje estar mostrando nesse vídeo o passo a passo completo da transformação dessa peça bruta aqui ó, isso daqui ó, uma mesa rústica com pés em metal com acabamento top, vamos mostrar detalhadamente desde o início até o acabamento dessa mesa, fica com a gente até no final, não perca nenhum detalhe. Bom pessoal, nós fizemos a primeira etapa né, que literalmente dá uma desengrossada no pranchão né, vocês viram que a gente trabalhou com a lixa 36 aqui ó, já depois de uma meia hora de lixa o tampo da mesa já mudou, esse lado é o lado de baixo, onde vai ficar os pés da mesa, agora é uma etapa bastante importante, que apesar de ser uma mesa rústica, é uma mesa que tem que ficar bonitinha, aparada as pontas no esquadro, apesar de que a gente não vai aparar ela nesse momento, mas a gente precisa fazer algumas definições, pra gente fazer essas marcações, a gente trabalha da seguinte forma, a gente vai medir o pranchão nessa ponta aqui né, o pranchão aqui ele deu 91 de largura, então a metade desse pranchão 45 e meio, eu vou tá marcando aqui e depois vocês vão entender porquê, então a gente vai marcar os 45 e meio aqui, do outro lado a gente já fez também desse procedimento, lá deu um pouquinho mais largo, mas o importante é vocês entenderem de um lado pra que que serve e a gente faz, replica tudo do outro lado, beleza? Bom então seguindo aqui, como a gente marcou lá o centro da mesa e marcou aqui também o centro da mesa, a gente vai usar esse perfil de ilumina aqui, coloca exatamente no centro, no meio da mesa e nas duas pontas, certo? Essa marcação vai servir pra gente definir onde a gente vai aparar o pranchão, apesar de que a gente não vai cortar agora, mas a gente vai marcar, porque a gente vai necessitar dessa marcação pra gente fazer a instalação da cantoneira, que é o chapeamento da mesa, né? Inclusive a gente deixou um vídeo aqui, já mostrando como a gente faz, eu vou deixar um card aqui em cima pra quem tiver interesse, tiver fazendo, tiver interesse no vídeo, a gente vai deixar o card aí. Então beleza, a partir daqui a gente vai esquadrejar as pontas da mesa, beleza? Então, como o nosso perfil de ilumina, ele está no centro da mesa, a gente vai usar um esquadro, a gente quer aproveitar o máximo, né? Aproveitar o máximo, tá vendo que aqui tem estrago aqui, deixado lá, na motosserra quando eles cortaram a madeira lá, a gente quer aproveitar esse pranchão ao máximo. Então eu vou trazer o esquadro aqui, apoiar ele nesse perfil que está centralizado e a gente vai fazer essa marcação aqui. Pra mim, basta fazer de um dos lados, né? Mas quem quiser fazer dos dois lados, tranquilo. Vamos fazer lá do outro lado. A gente tem que ir sempre pro lado que... Ele está menor, ok? Aqui o pranchão foi até aparado mais ou menos no esquadro. Então a gente vai tirar isso daqui fora. Beleza? A partir desse risco, né? Que a gente colocou literalmente a mesa no esquadro, a gente vai definir o local onde vai ficar a chapa da cantoneira, né? O chapeamento da mesa e a instalação do pé depois, pra ficar tudo alinhadinho, tudo bem bonitinho. E fica ligado que a gente vai mostrar também o acabamento da borda orgânica aqui. Que essa borda vai ser orgânica. A gente vai mostrar qual que é o cuidado que a gente tem pra manter ela o mais natural possível, né? A gente tira só as esquinas vivas e alguma farpa, alguma coisa que possa estar machucando as pessoas. O resto vai ficar o mais natural possível. A gente vai mostrar em detalhes como a gente faz o acabamento pra preservar aqui a borda orgânica da madeira. Beleza? Beleza? Vamos lá. 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 Pessoal, essa etapa aqui é a etapa de definição das medidas de onde a gente vai instalar os pés. Aproveitando aqui o gancho, estou com os pés aqui, ainda falta pintura no preto fosco que está só com a base, eu recebi recentemente algumas dúvidas de pessoas me perguntando sobre a largura do pé, proporção de largura, essas coisas. O pé é o seguinte, a largura do seu pé vai depender da largura da sua prancha, mas não há uma grande avaliação. Nesse caso aqui, a gente vai sempre ter a menor largura da prancha para você definir o tamanho do pé. Então a gente definiu por esse local aqui, o primeiro passo, a gente vai estar instalando esse pé a 47 cm aqui da ponta da mesa. 47 cm desse lado e 47 cm do outro lado. Então, eu medi primeiramente aqui os 47 cm, verifiquei essa largura no local aqui e a partir daqui a gente pode definir o tamanho do pé. Então, eu não posso definir a largura para um pranchão que eu não tenho em mãos, não sei largura. Então, beleza. Aqui o nosso pé chegou, né? A gente está, só para vocês entenderem, nesse local a gente está com 90 cm de largura, a gente pediu lá um pé lá, que o Serraveiro está fazendo para a gente lá, um pé de 70 cm de largura. para estar deixando no mínimo 10 cm de borda, né? Onde termina o pé aqui para cada lado. Então, nesse caso aqui, aqui vai ficar com 10 cm, lá vai ficar com 11 cm ou 12 cm, um pouco mais. Beleza? Então, o próximo passo aqui é fazer a marcação onde a gente vai rebaixar para instalar o pé. Então, eu vou começar marcando aqui os 47 cm, né? Tudo começou quando a gente marcou a mesa lá para esquadrejar a cabeceira aqui, né? Então, eu vou estar marcando os 47 cm aqui. E aí, com o próprio pé, você já pode trazer o pé e colocar no lugar, né? Mais ou menos, no lugar que ele vai ficar aqui. E aí, é muito simples. Faz a conferência dos dois lados. E deu 9,5 cm da borda. Vou colocar 10 cm. Aproximadamente, um pouco menos de 10 cm de cada lado. A gente confere essa medida aqui. Ok? Aí a gente faz a marcação aqui. Para estar fazendo o rebaixo. Eu sempre faço rebaixo em todas as mesas. Mas tem gente aqui na minha cidade que monta simplesmente aqui. Só parafusa. O pé aqui está pronta a mesa. Mas a gente faz um rebaixo de cerca de 4 mm. Para o pé descer dentro da madeira. Para esconder essa orelhinha aqui. Para ficar um serviço mais bacaninho. Um serviço mais diferenciado. Né, pessoal? Ok. Tá? Né, pessoal? Tá? Tchau. Tchau. Então aí, já foi feita a marcação A gente vai repetir o processo do outro lado Não é necessário mostrar E a gente vai passar para o passo do rebaixo Depois já furar a ação e a instalação do pé Aqui agora no rebaixo A marcação aqui A instalação das guias É o mesmo processo que a gente mostrou no vídeo anterior Da instalação das cantoneiras aqui Então é muito simples A gente vai fazer o rebaixo aqui Vai testar o pé E depois a gente passa para a instalação E aí E aí Bom, terminamos o rebaixo desse lado E a gente copiou exatamente o desenho do pé Copiou os fixadores aqui Agora a gente vai estar colocando Vocês podem ver que vai ficar um trabalho bem bacana Vocês podem ver ele desce bem justinho Fica bem retinho Não fica nada para fora da madeira Lá na casa do cliente A gente simplesmente A parafusa aqui E está pronto o serviço Então A gente vai fazer Copiar A gente vai fazer lá do outro lado agora E depois a gente vai estar passando Para o passo do acabamento Bom, para finalizar a etapa dos pés aqui Eu vou fixar os pés Apesar deles ainda não estar pintados A pintura dos pés a gente faz por último Mas eu vou fixar aqui Demonstrar aqui Fica um trabalho bem bacana Beleza? É... Parafuso Rosca subterba Philips normal A gente já Está com os rebaixos aqui pronto Na peça de metal É simplesmente parafusar agora Fica bem firme Né pessoal? Um resultado Bem satisfatório Mas no finalzinho A gente vai demonstrar tudo prontinho Beleza? Pessoal Então Aqui Vamos fazer agora A etapa final da mesa A gente não gravou A etapa da seladora Porque a etapa da seladora É praticamente idêntica A essa etapa Que a gente vai fazer aqui Então A gente já realizou A etapa da seladora A gente já fez Dois lixamentos Né? Foram duas demãos De seladora Com dois lixamentos Primeiro lixamento Lixa 220 Segundo lixamento Lixa 320 A gente já aplicou Uma demão de verniz Né? E essa mesa vai receber Duas demãos de verniz Então a gente já aplicou Uma demão E a gente vai fazer O mesmo processo Que foi feito Com a seladora A gente vai passar A lixa 320 Nesse verniz Aqui Já está seco Já tem 48 horas De aplicar Está seco Para muitos Para muitos a mesa Já está pronta Né? Tem alguns clientes Que gostam De dar a mesa Um pouco mais rústica E a gente já Deixa desse Nível de acabamento E faz a entrega Mas essa mesa Vai ter um acabamento Um pouco mais espelhado Um pouco mais Refinado Não é o O acabamento mais top Que a gente ainda consegue fazer Mas é um acabamento Intermediário Então a gente vai fazer Um lixamento aqui Que é o mesmo processo Da seladora Para a gente ganhar tempo No vídeo Beleza? Vamos lixar E vamos aplicar A camada de verniz final Aqui Pessoal Depois do lixamento Aqui Antes da gente Prosseguir É... A gente vai fazer A limpeza aqui Né? Tanto com o tecido E um pouco de ar Comprimido Nas bordas Aqui Para tirar Todas as impurezas Antes de aplicar A última camada De verniz É... Eu peço Que quem gostar Do conteúdo Se puder Deixar o like Compartilhar o vídeo Deixar o sininho Ativado Se inscrever no canal Ajudar a gente A fortalecer no canal É... Peço que não reparem A bagunça Desse canto Onde a gente está gravando A gente tem obra Aqui A gente teve que Se amontoar Nesse canto Para fazer Por enquanto Em breve Vai ter um espaço Mais organizado Para a gente Estar trazendo Uns conteúdos bacanas Então Aqui a limpeza Depois do lixamento É... No processo De lixamento Costuma se dar Veio que um granulado De verniz Que vai soltando Da lixa Então a gente Passa um pano Pode se passar Até um pano Umedecido Com thinner Mas não muito A gente passa Um tecido Que a gente já passou Passa um tecido Limpando toda A base da mesa Para a gente Implicar um novo Verniz É... Nas laterais Aqui a gente vai Forçar bem Um ar comprimido Para... É... Não ficar impureza Porque... As borgas São orgânicas Né? E elas tendem a... Estar segurando Alguma impureza Então a gente Vai só para um ar Aqui É... Já está Envernizadinho Vai receber Só uma nova camada É... Não vou entrar Em detalhes De diluição Mas uma camada De verniz Mais diluído Só para acabamento Mesmo E puxar um brilho Ok? Ok? Sobre os produtos Que a gente usa E a forma de aplicação A gente utiliza Né? A pistola comum Né? Está até bem Surradinha já E a gente recebe Algumas perguntas É... Tanto no Instagram Quanto no YouTube Se é resina Que a gente usa Ou verniz PU Então pessoal Não A gente não tem conhecimento Para trabalhar com resina Ainda E nem com verniz PU A gente utiliza Né? Sem fazer propaganda Todas as nossas mesas São feitas com esse produto Aqui Ok? Maiores detalhes Pode deixar no comentário Que a gente vai estar respondendo Sobre diluição Que a gente usa É... Sobre quantidade De mãos Lixas Qualquer dúvida No comentário A gente vai respondendo Cada um Ok? A gente vai passar Para o processo Verguis agora Então No comentário Vamos lá No comentário Tchau, tchau. Tchau, tchau.